Vamos dar uma analisada, quem não conhece esse aparelho, ele imita muito o 4400, vamos abaixar um pouco a câmera para eu conseguir fazer a paralisação da imagem, ainda não cheguei ao tempo de ter um cameraman aqui, a gente bota assim embaixo, aparelho que está, quadrifônico, qual é a potência dele, dá 4 canais T25, certo, 4 canais T25 e ou 2 canais T70, 140 no estéreo, muita gente hoje em dia não quer emular, porque até então era uma coisa sensacional na época, você pegar 4 caixas, vamos emular o estéreo, é um sintetizador da Itachi ou da Sony, Sony é nos Marans, Sansui é Itachi, então hoje em dia depois dessa pereba janeza aí, nem sei como a gente vai encomendar componentes em questão, né, eu estou querendo dar uma reverificada na minha agenda, na minha fila, para saber aqueles que precisam te peças, né, para pedir para o cliente, ó, senta aí que lá vem a história, senta mais um pouquinho que a gente vai resolver, deixa só passar esse tempo aí da perebinha, chinesa, né, e já falou contigo, tá, eu estou gravando, tá, vou, tchau, então a perebinha aí chinesa passar para a gente poder encomendar novamente, porque tem algumas coisas que a gente importa, né, porque, infelizmente, eu falo infelizmente porque o Brasil tinha tudo de manter a Texas Instrumentos, a Siemens, né, no Brasil fabricando componente eletrônico, mas, infelizmente, todo esse maquinário foi vendido para a China, né, então o Brasil não fabrica mais, a gente tinha o luxo de comprar componente da CID, componente da Texas, componente da Siemens, né, fabricava diodo, transistor, Embrap, que era uma empresa da Philips, a Philips também tinha uma empresa de capacitores em Ribeirão Pires, em São Paulo, né, e vendeu o equipamento para, sabe, para quem? para a Cochin, a Cochin e a Iagel são as empresas chinesas que compraram o equipamento ou maquinário da Philips aqui do Brasil, né, e levou para a China e é fabricado lá, agora com essa tendência aí da coisa, né, aí tudo foi para o espaço, né, é o seguinte, ele é parecidíssimo, tá, eu já começo a ver algumas coisas aqui, tá, de interessante para falar para vocês, né, eu só, eu abri e a gente vai fazer a primeira parte para também o cliente não ficar, poxa, ficar, ficar, ficar preocupado, né, então a gente começa a pegar e mexer no aparelho então vamos ver aqui, eu tô vendo aqui os capacitores, tá, já, já andaram por aqui, tá, tá, tá vendo, já andaram, usaram um pequeno, usaram um grande, agora o grande qual que usaram, não sei, vou ter que tirar o bloco, né, aqui, no, eu não sei se aqui vai 15.000 ou 10.000, posso estar falando bobagem, porque o 44.00 vai 2.22 aqui, né, vamos só ajustar o foco, como sempre, um dia eu vou ter um, uma I7, um dia, um dia, mas não é, não, não vejo necessidade, não vejo necessidade, pra eu usar uma Canon, um aqui, gravando em tempo real, isso vai envolver placa de captura, e é carinha, né, não só a câmera, que é cara pra burro, né, pra usar como web câmera, eu prefiro a Logitech, abriu 4K, recomendo, é uma excelente câmera, tô vendo aqui, os transistores são originais, tá, são Itachi, são Itachi, vamos ver o outro lado, ele falou que andaram futucando nisso, não ficou legal, ficou com mal contato, a primeira coisa é recapear mesmo, recapeia, depois a gente vê o que tá acontecendo, eu vejo aqui 15.000 por 50, e outra aqui deve ser 15 por 63, tá, 15 por 63 e 15.000 por 50, aí, vamos ver o que que é, que tem mais aqui, que são duas fontes, né, essas duas fontes, uma deve ser a de 35, que faz alimentação ao tonalizador, né, e outra fonte é a de 14, né, é uma fonte que vai alimentar o bloco do Turner, o bloco do Dolby, né, Então, vamos dar uma olhada como está por baixo do aparelho. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Eu tô procurando a parafusadeira, não queria fazer isso tudo manual um saco mas tudo bem, sem problemas, vai precisar prafusar. Tá sendo a unidade do quad, então, não há necessidade de usar ele o tempo todo em poli, pode ser em estéreo. Essa é uma pintura que ela está descascando, que é aquela pintura emborrachada da tampa. Isso daí eu nem sei quem trabalha envelopamentos de tampa. Aqui ela já foi pintada, está vendo a tampa, não é a original não. Agora é bem provável o que foi feito aqui foi um envelopamento de tampa e não ficou legal o serviço. Mas eu não faço esse trabalho. Bom, a gente vai executar aqui, a gente vai recapiar aqui em questão, fazer o recapiamento de partes ali do bloco. Eu tinha prometido para ele no final do mês. Vou fazer isso com carinho, tranquilidade, ver a chave, ver aqui o... Isso daqui não é um gatilho, isso seria a tomada que está quebrada, essa tomada aqui do circuito de estéreo. Aquele SQ2 da Marantz, que é um bloco da Sony que faz a emulação dos quatro canais. Mas ele tem um inversor de fase para fazer o matrix nessa plaquinha aqui. Me parece que já foi trocado peças aqui e com certeza não deram certo. Tem capacitores que já não são originais. Essa é a plaquinha igualzinha ao 4400. Então, eu tenho que levantar isso tudo, tirar a frente, soltar o bloco inteiro, desaparafusar aqui na lateral para puxar várias placas aqui. A tonalizadora, o volume e essa plaquinha. E depois refazer a ligação, ver, checar se está tudo batendo. Aqui é a mesma coisa. Esse daqui é o pré do toca disco. A placa que fica no 4400 está no outro lado, que é uma compensadora. aqui é a minha inversora de fase. Dá uma olhada nesses transistos que já foram trocados. Botaram o BF423. Porra gente, isso daqui não há necessidade, né? Isso daqui trabalha numa tensão tão baixa que o certo é botar 557 e 547. Vamos usar a BF423, né? BF423 é indicado para as tensões de 80, 90 volts. Acima de 50 volts, se você vai trabalhar numa faixa de 60 ou 80, isso daqui é subdrive, né? Então, ele funciona, funciona. Mas a tendência de distorcer o som ficar meia boca é muito grande, né? Então, aqui deveria ser 546, 556, par casado. Porque a tensão de trabalho aqui, no máximo 35 volts, né? Então, ele não é que trabalhe enforcado. Ele trabalha e não no limite, porque é estudado aqui para ele que trabalhe até a 80% da capacidade dele. Então, ele trabalha, soa melhor. Entende? Ele não fica com preguiça de amplificar sinal. Ele fica ágil. Então, essas são as nossas primeiras impressões do Marantz 4270, né? Não tá um dos mais fotucados, né? Mas vou ter que ver esse lance da chave, né? Fazer o recap com carinho aqui, para ficar chupetinha. Esse vídeo, depois dessa primeira parte aqui, dessas primeiras impressões, né? Eu devo fazer o andamento, fazer um outro vídeo fazendo o andamento do 4270. E mais um vídeo mostrando o término do equipamento. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo. Obrigado pela sua visualização. Gente, muita prudência, muita vitamina C, muita vitamina B, né? Se tem uma oportunidade de vocês tomarem aí complexo vitamínico, comprem e administrem isso. E durma cedo também, né? Vamos que vamos, o show não pode parar. A G Vintage Eletrônica, aonde o seu vintage é a estrela principal, agradece a sua visualização. Muito obrigado.